Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Fundação Emopa realiza campanha de carnaval. Arcebispo de Belém lança livro para a quaresma. No bate-papo musical, o compositor Yuri Guedelha. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o período da quaresma e também o lançamento da campanha da fraternidade 2015. Hoje é sexta-feira, 13 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de solidariedade. Nesse período de carnaval em que a maioria das pessoas viaja, o estoque de sangue diminui pela falta de doadores, mas quem precisa de transfusões continua à espera das doações. Por isso o Hemocentro do Pará realiza uma campanha neste período. Dândara está doando sangue pela quarta vez e já deixa seu recado. Porque a gente sempre está auxiliando o próximo, né? Isso é importante, muito importante na nossa vida. E assim como o próximo precisa da gente, a gente precisa deles. Então um dia pode precisar. Então eu acho isso, isso para mim é sinônimo de amor. Rafael é doador de sangue há três anos. Começou para ajudar a avó. E hoje pensa em todos que podem ficar bem graças ao seu gesto. Quando a minha avó precisou de sangue, aí eu tive que doar sangue para ela. E desde daí eu dou sangue para ela. Não só para ela, mas se quem precisar, sempre estou doando sangue. Um ato muito bom ajudar a salvar a vida. Para chamar mais doadores, o Hemop está com uma campanha de carnaval, pois nesse momento há uma redução considerável no estoque do Hemocentro. Sim, infelizmente o número de doadores tem a tendência de cair nesse período do ano. Um período festivo, carnaval, então as pessoas saem da cidade para curtir o carnaval no interior e aí deixam de fazer a doação de sangue. Mas em contrapartida, as cirurgias não deixam de acontecer. As pessoas que fazem tratamento através de transfusões de sangue não deixam de precisar. Então a gente precisa também que a população venha e realize a doação de sangue. O Hemocentro está com o novo ponto fixo de doação. É a estação de coleta Emopa Castanheira, que fica no térreo da Passarela, que dá acesso ao shopping na BR-316. Então quem estiver saindo da capital paraense rumo ao interior do estado e não tiver tempo de vir aqui na sede, pode dar uma paradinha lá e fazer a sua doação. É rápido e salva muitas vidas. Então para facilitar esse acesso da população de Marituba, Benevides, Ananideua, para que eles realizem a doação de sangue também. Antes de sair, para curtir a folia, passe na Fundação Emopa e realize a doação de sangue. Os pacientes agradecem. A Polícia Rodoviária Federal aqui do Pará inicia hoje as ações de fiscalização durante a Operação Carnaval 2015. Carolina Guimarães tem mais informações. A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta sexta-feira a Operação Carnaval 2015. Ao longo de 66 mil quilômetros de rodovias federais, a polícia se utilizará de viaturas e também de equipamentos eletrônicos de modo a coibir a violência nas estradas. Aqui no Pará, na BR-316, que concentra o maior número de veículos, essa fiscalização será redobrada, principalmente nos 20 primeiros quilômetros da BR, que é onde ocorrem os maiores acidentes. É importante lembrar que as ações de fiscalização consistem na verificação da documentação do carro e também do condutor, além de verificar a conduta dos motoristas, que são essas ações que comprometem muitas vezes a segurança nas estradas, como, por exemplo, dirigir embriagado, fazer ultrapassagens indevidas e também o excesso de velocidade. Portanto, quem vai pegar as estradas nesse final de semana, é importante lembrar de todas as regras de segurança para conseguir chegar ao local desejado com segurança e também retornar para casa com segurança. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E com o feriado de Carnaval, a Agência de Regulação e Controle de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará, a ARCON, intensifica a fiscalização de transportes e disponibiliza um número para informações. A Operação Carnaval 2015 inicia hoje e a ARCON disponibiliza um número para melhor contato com a população. Através do número 988876148, as pessoas podem fazer reclamações, denúncias e dar sugestões. O atendimento nesse número encerra no dia 18 de fevereiro, com o fim da Operação Carnaval 2015, mas sempre estará disponível em datas de grande movimentação, como Semana Santa, Férias, Sírio e também as festas de final de ano. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos saber como será a movimentação de saída da cidade neste feriado prolongado. Quem traz as informações do Terminal Hidroviário de Belém é Larissa Cristina. Marcos, aqui no Terminal Hidroviário de Belém, passam por dia cerca de 1.500 passageiros. Neste período de Carnaval, a tendência é que este número aumente pelo menos 50% a 60%. O Axel Sanches, ele é gerente aqui do Terminal Hidroviário e vai dar todos os detalhes para a gente. Axel, este período vai ser o primeiro Carnaval do Terminal Hidroviário, mas vocês já se prepararam. Perfeitamente. É grande a expectativa da administração do Terminal. A nossa companhia, a CPH, ela fez todos os preparativos já prevendo o grande aumento no fluxo do movimento. Nós já entramos em contato com a companhia turística da Polícia Militar, onde nós já fizemos as orientações com o comando, que vai ter reforços nos horários das operações. Nós temos uma guarnição que fica permanentemente aqui. Nós temos também o apoio de segurança da Guarda Portuária da CDP. E nós solicitamos à Polícia Militar que mande reforço nos horários das operações, dos embarques, das viagens, tanto de chegada quanto de partida no Terminal. Agora, de que forma foi... o Terminal se preparou para isso? Aumentou a quantidade de viagens, os tempos? Positivo. Nós tivemos o contato com os operadores. Eles nos informaram que as viagens em si, os horários, não vão sofrer alterações, mas o número de embarcações partindo ou chegando simultaneamente, sim, esse teve um acréscimo de duas ou até três embarcações, de acordo com a demanda de passageiros. Agora, a gente lembra que 90% das viagens feitas aqui pelo Terminal Hidroviário são para Marajó, para o Porto de Camará. Então, tem essa particularidade também nesse período de carnaval, essa procura por estes locais? Sim, na verdade até aumenta, né? Porque os municípios do Baixo Amazonas e o Santana, que são atendidos às linhas interestaduais, eles não têm por tradição uma programação carnavalesca tão ativa ou tão pujante quanto os demais. O Marajó, ele se torna, sim, o destino predominante por conta até mesmo de ser o balneário, mas também ao mesmo tempo da programação e da tradição carnavalesca que se tem. Tá certo. Axel, obrigada pelas suas informações. Eu lembro, Marcos, que os horários de viagens aqui do Terminal Hidroviário, eles iniciam a primeira viagem às 7h30 da manhã, às 2h às 14h30. Se for necessário, outras embarcações farão outras viagens, uma pela manhã a partir das 8h e pela parte da tarde a partir das 15h. Nós vamos acompanhar agora como está a movimentação no Aeroporto Internacional de Belém com a repórter Patrícia Nascimento. Para atender a demanda que aumenta nesse período do ano, o Aeroporto Internacional de Belém iniciou nesta quinta-feira um plano de ação que deve seguir até o próximo dia 23. Serão reforçadas as atividades operacionais de atendimento ao público e de manutenção e limpeza. Vão circular pelas áreas públicas do aeroporto funcionários identificados com coletes amarelos para dar informações ao público. A expectativa da Infraero é de que o fluxo de passageiros seja parecido com o do mesmo período do ano passado, que foi de cerca de 113 mil pessoas. Os destinos mais procurados são Recife, Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, Santarém e São Luís. A gente vai agora com mais informações sobre esse período do Carnaval e a movimentação das pessoas com a repórter Caroline Guimarães, que está no Terminal Rodoviário de Belém. A movimentação aqui no Terminal Rodoviário de Belém começa a se intensificar com a proximidade do Carnaval. São esperados nesse final de semana o embarque de cerca de 52 mil passageiros. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o Paulo Soares, que é diretor-geral da Sinarte. Muito obrigada por conversar conosco. Diretor, a expectativa é grande dessa movimentação no terminal, cerca de 52 mil passageiros. Exatamente, esse é um período de muita movimentação aqui no Terminal Rodoviário de Belém, assim como nos outros terminais que nós administramos. Estamos com uma expectativa aproximada de embarque de cerca de 52 mil passageiros nesse período do Carnaval, contando também com as passagens que foram compradas antecipadamente. E para atender essa demanda toda, os serviços acabam meio que se multiplicando no terminal. Exatamente, nós contratamos um efetivo extra para atender toda a demanda de passageiros que embarcam aqui no terminal. Intensificamos a nossa fiscalização, procuramos também fazer parceria com os órgãos de fiscalização, tanto estadual quanto federal, para que os nossos passageiros que embarquem aqui com toda tranquilidade recurtam o Carnaval dentro daquilo que é esperado, onde todos se divertem. Agora a gente fala em tranquilidade, mas a gente sabe que esperar também demanda o tempo, principalmente das pessoas que deixam para comprar passagem de última hora. Que dica dá para as pessoas que vão pegar a estrada esse final de semana? Olha, é comprar a passagem com antecedência. As empresas disponibilizam desde o início da semana para os locais mais movimentados o ônibus e colocam também ônibus extras, através da autorização da agência estadual. e chegar com antecedência de no mínimo 30 minutos para fazer o embarque aqui no terminal com toda a tranquilidade. Muito obrigada, diretor, por conversar conosco. Lembrando que os destinos mais procurados são aqui dentro do estado, Cametá, Vigia, Bragança, Marudá e fora São Luís. Então vale a pena todo mundo comprar a passagem com antecedência e evitar os transtornos. Marcos, é com você aí no estúdio. E agora vamos falar o pós-carnaval que começa a quaresma, onde os cristãos vivem um tempo de preparação para a Páscoa que inicia na quarta-feira de cinzas. E é sobre esse assunto que Carolina Guimarães conversa agora com o padre Gonçalo Vieira, cura da Catedral de Belém. Não é isso, Carol? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos nos aproximando do período do carnaval que a Igreja Católica se prepara com grande alegria fazendo celebrações, momentos de orações, reflexões e também de louvor. E após esse período, começa a quaresma. E é para falar sobre isso que está aqui ao meu lado o padre Gonçalo Vieira, que é cura da Catedral Metropolitana de Belém. Padre Gonçalo, muito obrigada por conversar conosco. Esse momento da quaresma é um momento muito especial para a Igreja, né? É interessante, deixo aqui assim como ponto de reflexão que para muitos a quarta-feira de cinzas, o início da quaresma com esse ritual de tomar, receber as cinzas é para apagar os pecados cometidos durante o carnaval, né? Mas as pessoas têm uma ideia errada sobre isto, né? O carnaval não deixa de ter o seu lado bom, positivo, da alegria, do divertimento, porque ele surge com a iniciativa da Igreja em um período em que ela preparava o povo de Deus para os 40 dias de jejum, de abstinência, que era própria de um período na história da Igreja. Então, a quarta-feira de cinzas, que inicia o tempo quaresmal logo após o carnaval, ela é um apelo, um convite que o próprio Deus nos faz à conversão. Então, a quaresma significa 40 dias em preparação para a Páscoa. A quaresma se inicia com esse rito, com esse gesto de pôr as cinzas sobre as nossas cabeças, sobre a nossa fronte, para lembrar que de nada nós somos, nós somos pó e que ao pó haveremos de tornar. Mas que a liturgia hoje nos apresenta uma outra frase bíblica que nos chama a refletir melhor sobre a quarta-feira de cinzas, né? Que é, Convertei-vos e crede no Evangelho Para obter, de fato, a salvação, obter a vida na graça de Deus, nós precisamos desses dois passos. Primeiro, a conversão. E a conversão significa aderir, aceitar Jesus Cristo como centro da sua vida, aquele que veio para nos salvar. Então, a conversão. Para sermos convertidos, nós necessitamos de um alimento, um alimento que vai sustentar todos esses propósitos de emenda, de mudança de vida. Então, Evangelho. O que é o Evangelho? A Boa Nova, o anúncio libertador da pessoa de Jesus que vive entre nós. Então, Convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a Boa Nova do Reino, anunciado, proclamado, pelo próprio Cristo Jesus. E esse tempo da quaresma é justamente apropriado um tempo da graça, todo especial, para que eu me converta e verdadeiramente creia no Evangelho. Então, as cinzas é este sacramentário, não é um sacramento. É um rito sacramentário do qual você vai, por este simbolismo, lembrar que nós, humanamente, carne e osso, não somos nada. Essa matéria sustenta, é sustentada por uma alma, pelo espírito, e que um dia tudo isso se acaba. E a nossa alma, o nosso espírito, ela não vira pó, ela volta para Deus. Então, Convertei-vos e crede no Evangelho. É o apelo que a Igreja nos faz, nesse tempo, tão favorável da graça de Deus, durante cinco semanas, do tempo quaresmal. Agora, nessa quarta-feira, também acontece o lançamento da Campanha da Fraternidade, que é vivida durante esse período, durante esses 40 dias de preparação para Páscoa. Como é que vai acontecer, nesse dia? A Campanha da Fraternidade, ela surge na Igreja, de um modo muito particular, na Igreja no Brasil, a Igreja, a partir da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como um gesto concreto, algo que nós vamos vivenciar, não só no tempo quaresmal, mas que vai moldando durante toda a ação pastoral da Igreja ao longo do ano, que nós chamamos de Campanha da Fraternidade. Então, por exemplo, aqui nós temos o texto básico da Campanha da Fraternidade, que a Campanha da Fraternidade tem como objetivo aprofundar a luz do Evangelho. Então, quer dizer, durante a quaresma, nós vamos, à luz do Evangelho, fazer um diálogo, isto é, nos aproximar mais do nosso irmão. Então, essa colaboração entre a Igreja e a sociedade. de que adianta o homem procurar a Deus para o egocentrismo, não tem sentido. Então, a quaresma vai, então, nos ajudar com a Campanha da Fraternidade a fazer esse diálogo. A Igreja que está presente na sociedade, a Igreja que está presente na vida do nosso irmão, da nossa irmã. e a Conferência dos Bispos do Brasil, quando lança a Campanha da Fraternidade durante a quaresma, é para prestar este serviço ao povo de Deus, ao povo brasileiro, em que? Na edificação do Reino de Deus entre nós. Jesus proclama o Reino de Deus. Jesus vem trazer para nós o Reino de Deus e Ele faz a edificação, edificando a sua Igreja, construindo a sua Igreja, que somos todos nós. Então, é papel, hoje, da Igreja, de todos nós, edificar esse Reino de Deus que já está entre nós. E como nós descobrimos o Reino de Deus entre nós? Como nós vivenciamos o Reino de Deus entre nós? Quando nos amamos uns aos outros, quando nós nos respeitamos, quando nós valorizamos o nosso irmão, a nossa irmã. Por isso, Jesus vai dizer que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você vive isto, o Reino de Deus acontece. O Reino de Deus se realiza entre nós. É um Reino de amor, de paz, de justiça e de fraternidade. Agora, Padre Gonçalo, na quarta-feira acontece o lançamento da Campanha da Fraternidade a nível nacional e no dia 21 de fevereiro ou no sábado acontece a nível arquidiocesano. É isso? A comissão que está organizando todo o trabalho da Campanha da Fraternidade na Arquidiocese convida a todos a partir do nosso arcebispo metropolitano ao momento eucarístico, celebrar a Eucaristia dando início a esta Campanha da Fraternidade a nível arquidiocesano. Então, esta missa será presidida pelo senhor arcebispo às 8h30 da manhã lá na Catedral Metropolitana de Belém. Lembrando, nós estamos no ano eucarístico em preparação para o Congresso de 2016 nos 400 anos de Belém. Por isso, a escolha daquela área ali, onde tudo começou a cidade de Belém ali em torno do Forte do Presépio, na Cidade Velha, onde hoje é situada também a nossa Catedral Metropolitana. Então, há 400 anos tudo começa ali e a Campanha da Fraternidade por estar voltada para essa questão à Igreja e à Sociedade é recordar, buscar a força, a energia, buscar em Cristo e Jesus todo este ânimo para a vivência da Campanha da Fraternidade. não é apenas um simbolismo para a gente não ficar naquela memória de um passado, mas como na Igreja nós chamamos memorial é o presente, é o vivo, é o que atua, então, esta missa ao ser celebrada no dia 21 às 8h30 da manhã na Catedral é para tornar viva, tornar presente toda esta ação da edificação do Reino de Deus em nossa centenária Arquidiocese nesta celebração dos 400 anos de evangelização e de fundação da cidade de Belém. Muito obrigada Padre Gonçalo por suas informações, então, todos estão convidados a participar deste momento de celebração, lembrando que você é de casa que se quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Marcos? Obrigado Carolina e obrigado Padre Gonçalo e para viver bem o período da quaresma o arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira lança anualmente o livro Retiro Popular Amanhã de Autógrafos aconteceu aqui em Belém. Na livraria Dom Alberto recebeu os leitores o Retiro Popular 2015 é uma orientação para a quaresma e este ano traz como tema a arte do perdão. O perdão é absolutamente fundamental para que a gente possa levar uma vida mais tranquila mais livre de qualquer tipo de sentimento pesado sentimento que nos impeça efetivamente de viver melhor a nossa fé com Jesus Cristo portanto é um livro fundamental e nesse período carnavalesco a gente se prepara sem dúvida nenhuma para viver uma verdadeira conversão espiritual Esta é a 23ª edição do Retiro Popular quem adquiriu o livro pela primeira vez é só expectativas É o perdão né todos nós temos que perdoar é muito difícil mas a gente consegue lendo esses livros assim mais a gente consegue melhor O Retiro Popular traz um comentário sobre o Evangelho diário a proposta é que o leitor tire meia hora de cada dia para rezar com a Bíblia fazer uma lect divina durante a quaresma ano passado foram impressos 80 mil exemplares do livro este ano na primeira edição foram 40 mil destes pelo menos 700 vieram para a Livraria Paulinas Significa ajudar as pessoas a viver melhor esse período da quaresma nos preparando para a grande festa que é a celebração da Páscoa e o livro do Dom Alberto A Arte do Perdão ele trabalha essa questão do perdão da reconciliação e a intimidade com Deus é uma mística que todo dia ele faz a leção divina que ajuda a meditar a palavra levando a contemplação do mistério da paixão morte e ressurreição de Jesus Cristo neste ano as irmãs Paulinas celebram o centenário por isso o lançamento é mais que especial e é a oportunidade que eu tenho para louvar a Deus pelo carisma das irmãs Paulinas por esse serviço que é prestado à igreja no mundo inteiro e a honra para nós na Arquidiocese de Belém de ter as irmãs Paulinas aqui não só com a livraria mas outras atividades da formação bíblica da evangelização do envolvimento na pastoral vocacional então para nós é uma ocasião privilegiada justamente nesse centenário de estar aqui com as irmãs Paulinas agora no lançamento do livro do retiro popular e nesta quinta-feira lembramos os 10 anos de morte da missionária americana Dorothy Steng aqui em Belém um ato ecumênico marcou a data cerca de 100 pessoas participaram da celebração que reuniu religiosos representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e autoridades políticas além de membros da Academia Paraense de Letras e jovens engajados em movimentos pastorais É Jesus que nos manda amar os seus adultos amar vossos inimigos Durante o ato dez tochas foram acesas cada uma delas representava um ano da morte da religiosa Após os discursos uma peça foi encenada na praça O espetáculo abordou temas importantes como a defesa da floresta e o conflito no campo na Amazônia O ato também contou com a participação de membros de outros movimentos e pastorais da igreja A Universidade Federal do Pará convoca estudantes para o preenchimento de 888 vagas remanescentes do Sisu em Belém e no interior do estado Os candidatos interessados que já estejam com o nome na lista de espera devem se manifestar fazendo uma confirmação no sistema de cadastro online de Calouro até o próximo dia 18 E os alunos de quinta aliás do quinto e do nono anos do ensino fundamental das escolas públicas paraenses e maranhenses são os que menos absorvem aprendizado no Brasil Um levantamento divulgado pelo Movimento Todos pela Educação mostra que as escolas do Pará e do Maranhão não conseguem chegar a 20% do cumprimento das metas da educação Eles não dominam a leitura e a compreensão de textos e não conseguem aprender a matemática básica O levantamento foi feito a partir da comparação de notas do Exame Nacional Prova Brasil realizada em 2013 E ainda falando de educação as escolas da Rede Pública de São Miguel do Guamá no Nordeste do Pará promovem um projeto para ensinar os alunos a reutilizar materiais descartáveis O material didático é distribuído nas escolas e ensina a cuidar melhor do meio ambiente Os estudantes são agentes multiplicadores e estão contribuindo para mudar o comportamento dos moradores do município E você acompanha ainda nesta edição um bate-papo musical com o compositor Yuri Guedelha A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fará a abertura oficial da Campanha da Fraternidade 2015 na quarta-feira de Cinzas em Brasília O evento será transmitido ao vivo pela TV Nazaré O bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB Dom Leonardo Steiner vai presidir a cerimônia Estarão presentes representantes do governo e de entidades da sociedade civil Neste ano o Banco da Amazônia vai lançar um concurso público e um edital para patrocínio de pesquisas científicas na região As informações foram divulgadas em uma entrevista na sede da instituição Na coletiva estavam presentes o presidente do Banco da Amazônia e parte da diretoria que apresentaram os principais resultados do banco e os planos para 2015 As novidades para este ano são o lançamento de um concurso público para o preenchimento de vagas na instituição além de um edital público para incentivar pesquisas científicas na Amazônia que será divulgado no próximo dia 23 Visa colocar à disposição de pesquisadores de universidade de outras entidades o valor para este ano até um milhão de reais para que os pesquisadores possam realizar seu trabalho tenham os recursos necessários e que aquela pesquisa lá na frente resulte em novos produtos novos serviços e melhoria das condições de vida para a população Na ocasião também foram apresentados os principais números de 2014 O Banco da Amazônia teve um lucro líquido de mais de 186 milhões de reais representando um crescimento de 2% em relação a 2013 Além desses números a instituição também destacou a elevação das receitas com operações de crédito evolução de resultado com títulos e valores mobiliários e o aumento das receitas com tarifas bancárias Houve um crescimento muito grande nós expandimos tanto em 2013 quanto em 2014 o crédito não só com o FNO que é o principal fund mas com todos os demais recursos repasse do BNDES Fundo da Maria Mercante Fundo Desmoendo da Amazônia etc recursos próprios do banco e com isso gerou muito mais receitas a gente ampliou o relacionamento com clientes trouxe novos clientes e com isso o banco deu mais resultado O banco com mais resultado incrementa seu capital e cria musculatura tem basileia suficiente para crescer ainda mais E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia Em São Luís no Maranhão o final de semana será de chuva e com possibilidades de trovoadas a temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 32 No município de Vigia no Pará o final de semana de carnaval deverá ser encoberto e com chuvas passageiras a temperatura mínima será de 24 e a máxima de 30 graus E na cidade de Santana no Amapá o sol aparecerá rapidamente os dias serão fechados e com pancadas de chuva a temperatura mínima será de 24 e a máxima pode chegar a 28 graus E o assunto agora é incentivo à arte Os interessados em escrever projetos culturais aqui no Pará já podem submeter suas propostas para a lei semear O edital 2015 foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado Serão selecionados projetos de diversas linguagens como música gastronomia teatro circo literatura e dança As inscrições encerram no dia 31 de março Até o dia 26 deste mês o Cine Estação apresenta ao filme o que traz boas novas O filme traz uma reflexiva visão do comportamento dos pais e do sistema educacional e aborda temas como a educação e a escola O filme será exibido todas as quartas quintas e domingos deste mês de fevereiro sempre nos horários das seis da tarde e das oito e meia da noite Nesta sexta-feira dia 13 também na Estação das Docas acontecerá a apresentação do grupo Iaçá Todo Rio é Minha Rua uma apresentação folclórica que faz parte do projeto Por do Som A programação inicia às 18 horas na orla do Armazém 3 A entrada é franca Para quem quer fugir do agito do carnaval o Cine Líbero Luchardo traz a partir do dia 18 de fevereiro duas sessões por dia Os filmes passarão a ser exibidos às 18 horas e às 20h30 Nesta quarta-feira A Vida dos Peixes e O Crítico fazem parte da programação do Cine O Cine Líbero Luchardo fica localizado no Centur na Avenida Gentil Bittencourt Alguns estabelecimentos vão sofrer alterações no horário de funcionamento aqui em Belém neste período de carnaval Saiba o que vai funcionar Os supermercados de Belém funcionarão normalmente neste sábado também no domingo e na segunda-feira Na terça-feira eles fecharão as portas e só retomarão suas atividades na quarta-feira a partir das 6h da manhã Já os shoppings da capital paraense terão alterações nos seus horários Neste sábado eles funcionarão normalmente mas no domingo as lojas abrirão às 15h e fecharão às 21h Já a praça de alimentação o parque e também o cinema funcionarão de meio-dia às 22h Na terça-feira só funcionarão o parque também a praça de alimentação e o cinema de meio-dia às 22h Quem for ficar na capital paraense e quiser ir para a Estação das Docas ou então Mangal das Garças o horário desses dois lugares permanece inalterado Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias Sexta-feira é dia de bate-papo musical e o nosso convidado de hoje é o professor e compositor paraense Yuri Guedelha Quem conversa com o músico é Patrícia Nascimento O nosso bate-papo musical de hoje vai falar de 30 anos de carreira que envolve pesquisa docência e muita produção musical Nosso convidado é o Yuri Guedelha que vai falar um pouco sobre essa carreira de 30 anos é um trabalho diversificado com pesquisa ministrando aulas na universidade e produção musical valorizando sempre a música popular brasileira Como foi que começou essa história? Olá a todos Então como diz a letra do grande Paulo e da Viola tinha eu 14 anos de idade por aí e na rua com os colegas a gente já fazia batucado na época de carnaval essa época de carnaval e saia no colégio do carro na banda marcial que tinha uma banda bonita lá e daí foi para a escola de música porque eu já ouvia em casa os discos do meu velho pai saudoso pai né de lá pra cá a gente veio amadurecendo isso tudo né e em composição as músicas que do primeiro disco né e do meu primeiro CD e agora a gente está com esse projeto que é o centenário da MPB que há 10 anos a gente vem valorizando o compositor né e que esse ano a gente vai focar um pouco a vertente do Intepis também fazendo o centenário dos grandes músicos do jazz né esse ano tem Biri Holiday tem Frank Sinatra a gente vai na época de carnaval né que a gente faz também o projeto dos bailes os velhos carnavais então nossa música é assim a gente faz o tradicional das marchinhas mas também faz os hits atuais tudo adaptado né com a Gabi Amarantes e tal a gente coloca tudo os tecnobrega tudo em ritmo de marchinha e fica o carnaval só agora você também desenvolve um trabalho de solidariedade que é levando a música a pacientes internados em hospitais aqui em Belém queria que você falasse sobre esse projeto também pois é isso aí é fantástico né há quase uns 10 anos eu e a Maria do Carmo minha parceira estão fazendo esse trabalho com o hospital que eu comecei a fazer com ela e foi uma experiência incrível é realmente emocionante e eu gosto de fazer há 10 anos a gente está é levando essa alegria né ao hospital porque a música vocês sabem tem um poder muito forte né de agregar e de cura e a gente aposta nisso né Deus deu a gente essa 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 oportunidade e a gente leva com missão isso aí para alegrar no hospital as pessoas que precisam e agora nesse ano de 2015 então Yuri tem projetos novos você falou do centenário da música com os dois shows dois shows de jazz né o que que o público pode esperar para esse ano de 2015 então a gente tem a alegria sempre de preparar né a gente faz isso com gosto de levar boa música para a população e a gente a gente está agora com o projeto elas por eles que é fantástico é um projeto de minhas composições autorais mas com a parceria dos poetas daqui os poetas do extremo norte que vão estar recitando é uma 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 e a gente faz então essa homenagem às 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 dia 8 às mulheres né com chama-se elas por eles eu no caso e mais os poetas né e o as datas que a gente tem todo ano que é o dia nacional do choro que esse ano nós vamos fazer a homenagem ao centenário de o garoto Aníbal Sardim Grande é violonista bandolinista cavaquinista o garoto e o Abel Ferreira que se vivo fosse esse ano estariam fazendo 100 anos no projeto do choro que a gente faz o dia do choro o dia do samba todo né então a gente tem um calendário uma agenda cheia para 2015 Obrigada Yuri pela sua entrevista a gente deseja muito sucesso para você no seu trabalho nesse ano de 2015 Obrigados a todos da equipe da TV Nazaré muito obrigado Tá certo a você de casa que também gostou dessa entrevista e quiser rever esse bate-papo e as reportagens que foram exibidas no jornal de hoje você pode acessar o nosso site que é o www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook tenham todos um excelente final de semana e a gente volta na segunda-feira A chuva vem lembrar Belém Trazendo saudades vem Das coisas do meu parar Vem Do jeito que parece ter A ilusão que faz conter Tempo feliz renascer A alegria de viver Sonho que vens me trazer Mas eu viverei de eterno e eterno morrer de saudades Quando ele Ele E aí